A brutalidade aflorando aqui, quarto ano consecutivo, 24 horas, não é fácil. Todo mundo que está aqui, antes de buscar a posição no pódio, tem que primeiramente preocupar com a segurança e com a superação de limites. E o décimo, vigésimo, centésimo colocado tem a mesma importância do primeiro, diferente aí de outros esportes. Brutalidade máxima aflorada, 24 horas, sem fingimento. Brutalidade máxima aflorada, 24 horas, sem fingimento. Estamos aí na expectativa, falando logo mais antes de alguns instantes, então, a largada das 24 horas do Brasil Rádio. Então é isso aí, a ansiedade é muito grande, a expectativa é muito grande, falando logo mais antes de alguns instantes, a grande largada, 24 horas, sem parar. Hoje vai ser super disputado, 19 quartetos na Opel, vai ser forte. Mas estamos aí, vamos que vamos, vamos para cima. Pô, daí está tudo atrasado aqui, chegando agora aqui para pegar o kit, vamos lá. Vamos lá, galera. Ansiedade, coração a mil por hora. Mas estamos aí, vamos ver o que vai dar. Ano passado eu vim dupla mista, agora eu vim solo. Vamos experimentar, ver como é que é isso aí, que não vai ser muito fácil, não. Estamos treinadíssimos, afiadíssimos. Vamos embora. O difícil vai ser a corridinha, né, até, que não estou acostumada, mas vamos embora. A expectativa é fazer o melhor que eu puder, fazer o maior número de voltas que eu puder. É, fazer o melhor aí, não se machucar nessas pedras. Vamos lá. O mais importante, dentro do mundo, é o melhor que eu puder. É o conjunto da equipe, é o compromisso que todo mundo tem com a equipe. O compromisso não é ser o melhor, não é ser o mais rápido. É dar o melhor de si, dentro daquele espaço que ele está, naquela volta. Preservar a integridade física, preservar o equipamento. Chegar o mais breve possível para entregar o bracelete para o outro. Vamos aí, vamos começar mais um ano aí. Sendo promete, né? O sol, pediram o sol que tem. É um sol para cada um. Está fervendo. E vamos agora ver quem são os próximos campeões aí da Brasil Ride, 24 horas. Rumo ao Mundial, que em julho, aí julho desse ano, 21 e 22, já tem uma primeira etapa na Costa Rica. E ano que vem, na mesma data, teremos o Mundial na Costa Rica. Então, para quem está pensando em participar do Mundial, uma chance única de vestir uma cabeceira de campeão do mundo, essa é uma grande oportunidade. Então, pensem nisso, Avalim, tem a segunda, quem não foi dessa vez, tem a segunda oportunidade agora na Costa Rica, de 21 a 22 de junho. A nova parceria do Brasil Ride com a Specialized veio para revolucionar um pouco esse ano aí de mountain bike, de todo o mundo do ciclismo. A Specialized está bastante feliz com essa nova parceria. É uma festa linda, onde todos os ciclistas amam, vem com uma paixão que é diferente de todas as provas. E essa é a intenção e o espírito da Specialized também, a paixão pelo ciclismo. E aí Se inscreva no canal. Troquei a pulseira com o Willian, mas mesmo assim eu não percebi que ele tinha caído. Foi para o hospital agora, está vendo, tirando chapa, ainda não temos notícia, mas agora a gente tem que se revezar em três. E vamos ver o que vamos fazer a sair por você, Willian, beleza? Isso aí. Só pena que teve que parar nos lugares lá, porque tem muita gente devagar no meio, nas partes mais difíceis de pedras. Mas tranquilo. Cansado. Foi legal, mas deu para pedalar tudo. Está bem melhor do que a outra vez que a gente veio. E aí Se inscreva no canal O Bicho Papão não apareceu hoje Aí deu pra passar bem pela trilha noturna Eu acho que Se Deus quiser mais duas voltinhas Tranquilo a noite Dá pra sair Fiz da noite o Superman Saí voando da bike Voei de costas, não chão uma cambalhota Aí tiramos uns Raio X aí, não quebrou nada Mas teve uma alisão na Acho que é a escápula que fala aqui Então vou ficar na hora que vem de Sintatuí Pra ver se vai fazer essa cirurgia Ou se vai tratar só com tibóia Se inicia a reta final agora aí Vamos pra conclusão aí Da prova Tá tensa a madrugada Vou abrir a volta Como é que tá lá Tá com uma lama Só quem Só quem Quem fez pra saber o que é Eu chorei, gritei Parei, contemplei E Uma mistura de sentimentos Com mim Tenho 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 que falar É É Você pensa em toda coisa Entendeu Só quem viveu Sabe Isso aí Tchau 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 E aí A CIDADE NO BRASIL